E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Livro vs Filme, só que hoje vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai fazer Série vs Livro. E é isso mesmo, a gente tá falando da série Os Bridgertons, que originalmente é uma série de livros, de nove livros, da Julia Kim. Porém, esse ano, os livros foram adaptados para uma série na Netflix. A gente tem apenas a primeira temporada dessa série, mas a gente já sabe que ela está confirmada até a quarta temporada. Alegria de fã, gente, quando a série é confirmada. Eu nem sei explicar o quão feliz eu tô. Bom, como vocês já sabem, eu fiz vlogs de leitura de todos os livros dos Bridgertons. Eu vou deixar a playlist aqui em cima pra vocês. Também fiz react de todos os episódios da primeira temporada de Bridgerton, da Netflix. Vou deixar aqui a playlist no card aqui em cima pra vocês também. E a gente tá falando bastante de Bridgertons aqui no canal. Eu fiz alguns outros vídeos também. Eu vou deixar linkada a playlist que só tem vídeo dos Bridgertons pra vocês. Aproveitem, sejam felizes. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre todas as diferenças que pelo menos eu percebi entre os livros e a série de Os Bridgertons. Mas já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal, porque, sério, se você já passou aqui nesse canal mais de uma vez e você ainda não é inscrito, você tá assistindo os vídeos de forma errada. Já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho de notificação, assim você sempre recebe as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Aproveita que eu converso muito com vocês por lá. E bora pro vídeo! Bom, como vocês sabem, geralmente quando algum livro ou uma série, saga de livros, é adaptado pro cinema, ou nesse caso um streaming, né, em uma série, geralmente vai acontecer algumas mudanças. Tem toda uma questão de logística, toda uma questão de prender o público, toda uma questão, inclusive, de orçamento, enfim, entra muita coisa no meio de tudo isso. Mas como vocês me conhecem, eu sou aquela fiel ao livro pra sempre. E sempre que eu vou assistir alguma adaptação, eu sempre sou aquela pessoa que fica não é igual ao livro, não é igual ao livro. Tem aquelas adaptações que nos decepcionam, que a gente pega trauma, né, que a gente vai assistir, vai com uma expectativa de assistir um negócio e quando você vê é totalmente outro, mudaram todo o enredo e a essência da história. E tem aquelas adaptações que a gente lê o livro, a gente fica, meu Deus, eu preciso muito assistir. E quando a gente assiste, a adaptação entrega, né, ela entrega tudo aquilo que os fãs sempre sonharam, com algumas mudanças simplesinhas, mas o enredo principal, aquela essência de toda a história, continua ali, e é assim que os fãs ficam felizes. E na minha opinião, Bridgerton foi exatamente essa segunda opção. Foi uma opção que entregou para os fãs tudo aquilo que eles queriam, mas não deixa, obviamente, de ter algumas mudanças e é sobre elas que a gente vai falar aqui hoje. Inclusive, vamos fazer um combinado. Se eu falar alguma mudança que você percebeu e que é exatamente aquela mudança que você gostou para melhor, deixa um gostei aqui nesse vídeo e comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Bom, a primeira mudança é que não existe a família real nos livros, né. Particularmente, eu até gostei dessa coisa da família real na primeira temporada. Não acho que foi um negócio assim, uou, a família real. Não imagino os livros sem ela. Mas acho que ela serviu de uma maneira para instigar a gente a querer saber o que vai acontecer, para criar alguns conflitos, para a gente ficar nervoso, principalmente relacionado também ao do que é Daphne, né, que tem o príncipe lá no meio da série que tenta cortejar a Daphne. Quase pede ela em casamento, inclusive. E acho que isso serviu realmente para a gente ficar, oh meu Deus, será que isso vai acontecer e tal? Será que eles vão mudar isso na série? Será que vai ser diferente? A rainha também, para trazer um pouco de comicidade, para mostrar um pouco impedimentos nesse processo do enredo da história ou a influência dela para que as coisas acontecessem da maneira que ela quer. Eu particularmente gostei. Por quê? Foram enredos e tramas que não mudaram o enredo principal da história, né, o que me deixa super feliz. Foram enredos pequenos, tipo, ah, um empecilho para a Daphne casar com o Duque, mas ela, no fim, ela casou com o Duque e ela não chegou a casar com o príncipe. Não mudou o enredo principal da história que eu falo, sabe? Várias das mudanças que eu citei aqui nesse roteiro que eu fiz foram exatamente assim e por isso elas me deixaram muito feliz, porque não mudaram a coisa central da história. Mas quando acontece isso de que eles colocam enredos pequenos e deixam o enredo central da série acontecer, isso me deixa muito feliz, porque quer dizer que eles não mudaram a história, né? Tem gente que pega o livro, refaz tudo e fala que foi um livro, né, divergente? Né, Maisie Runner? Bom, vamos para os maiores, assim, para as maiores mudanças da série. Relacionados, é claro, à família Featherington, né? Que é a família da Penélope. No livro a gente não tem o pai da Penélope, tá? A gente... Eu que me lembro nunca li, assim, falando sobre ele, nem mesmo uma menção de que ele morreu. Se eu tiver errada, coloquem aqui embaixo, tá, gente? Porque eu leio tanta coisa ao mesmo tempo e eu tento prestar atenção ao máximo, fazer os vlogs de leitura, mas tem hora que escapa as coisas. E, portanto, não tem toda essa história de luta, de ele perder o dinheiro, de ele estar devendo para alguém. Não tem nada dessa trama. Consequentemente, a Marina não vem para casa Featherington, tá? A Marina, basicamente, não existe até o quinto livro, que é o livro da Eloise. Ela não existe, não existe essa trama do Colin com ela. Não existe isso de ela querer casar, de ela estar grávida. Enfim, não tem essa parte no livro, não conta isso. E, principalmente, essa relação dela com o Colin. Isso não aparece. E, dessa forma também, o Colin não é muito dessa maneira que a gente viu na série. O Colin não é tolo, o Colin não se apaixona, o Colin é simplesmente um meninão, assim, que gosta de viajar o tempo inteiro, que gosta de se divertir. Mas não é assim, não chega a ser um libertino, sabe? Ele só gosta de viver viajando e conhecendo o mundo. e ele gosta muito de escrever também. Ele nunca se apaixona, nunca sentiu uma paixão muito grande. Ele sabe que ele vai ter que casar. Mas ele nunca se apaixonou. Então, assim, o Colin, pra mim, ele é muito mais maduro na série de livros. E esse Colin, a única coisa que eu acho que é muito característica dele é esse senso de humor, né? Que até nem apareceu muito, muito, muito na série. E a coisa de ele ser muito verdadeiro, de ele ser muito sincero, quando ele fala pra Marina que se ela tivesse falado pra ele que ela tava grávida, ele casaria com ela sem pestanejar. Mas como ela mentiu, ele não conseguiria fazer isso. Então eu acho que isso é muito do Colin, tem muita raiz do Colin, de que ele é tão verdadeiro, ele não consegue mentir, ele não consegue suportar uma mentira. Isso é muito o Colin. Mas essa parte de ele ser enganado, casar às pressas, querer casar às pressas, não, não, não. Pra mim não é o Colin, sabe? Eu li um Colin diferente no livro e eu fiquei um pouco decepcionada com isso. Mas também acho que foi uma forma de eles pegarem um gancho pras viagens do Colin, entendeu? Então tipo, esse primeiro Colin foi tipo, talvez um Colin que a gente não conhecia antes dos livros, sabe? Acho que eles quiseram meio que fazer isso. Esse Colin cresceu nessa temporada e agora ele vai viajar o mundo pra poder chegar na temporada que ele fica com a Penélope, entendeu? Então acho que essa foi a saída deles. Porém não gostei desse negócio da Marina, mas também não me incomodou tanto. Por quê? Porque não mudaram o enredo central da história. Mudaram um pouco a justificativa de ele ser quem ele vai ser na próxima temporada, sabe? Olha que complexo. Eles foram muito complexos nessa série. Eu amei isso, inclusive. Mas assim, a Marina, ela existe sim na série de livros. Só que só no quinto livro. Ela não tem nada a ver com a família de Fredericton. Ela, na verdade, é uma prima distante da Eloise, dos Bridgertons. E ela se casou sim com o Philip, que aparece, inclusive, na série. Porque realmente ela amava o George, que era o irmão do Philip. Mas o George morreu na guerra e aí eles meio que juntaram os dois, as famílias juntaram os dois. Não casaram por amor mesmo, então foi um casamento arranjado. Eles só são taxados realmente como uma família. A porte é muito fofoqueira nos livros. E quem for ler os livros vai entender que é uma família um pouco desajustada em quesito de classe na sociedade. Eles são sim convidados pra tudo, eles são sim presentes em tudo, mas a porte é muito fofoqueira. Aí as filhas são meio sem noção, meio fúteis, casam com maridos fúteis consequentemente. E a Penelope é a única que é diferente naquela família, sabe? A Lady Danbury, inclusive, fala muito que a Penelope é a única que presta nos Featherintons. Então, ela mesmo que se sobressai naquela família como uma pessoa mais centrada, mais com noção das coisas, enfim. Agora, gente, a mudança que eu fiquei mais brava de todas, eu acho, inclusive, acho que foi essa, com certeza. Que é assim, eu vou ser sincera com vocês, eu entendo isso ter na série, tá? Eu entendo. Eu sei que eles fizeram com um propósito, eu sei que vai ter um propósito depois na próxima temporada, mas eu não gostei, tá? Eu acho que não veio. O Antony é a cantora de ópera, tá? Não tem nada disso. O Antony não é apaixonado por ela. Não, sabe? Eu não gostei disso. Eu não gostei dessa justificativa. Primeiro, que não tem nada a ver, né? Ele tem sim um caso com a cantora de ópera, tá? Aparece no livro dele. Ele realmente tem esse caso, mas é uma coisa, tipo, corriqueira, é um caso. Ele não quer sustentar ela, ele não quer casar com ela, ele não quer ficar com ela, ele não é apaixonado por ela. Não tem isso, sabe? Só que, é claro, que eles usaram isso pra justificativa da temporada dele. O Antony, no livro dele, ele não quer se apaixonar, ele não quer... Ele quer um casamento sem amor, porque ele é traumatizado com o pai dele. Ele é o irmão mais velho, então ele viu o pai dele morrer, ele foi o que mais conviveu com o pai dele. Então, ele tem isso na visão de que ele acredita que ele vai morrer cedo, que ele não vai passar da idade que o pai dele chegou, e ele acredita que, se ele casar com alguém por amor, vai ser muito difícil de ele deixar aquela... de ele morrer sem se preocupar, uma coisa assim, sabe? Vai ser muito difícil de ele viver sabendo que ele vai morrer quando chegar naquela idade, e que ele vai deixar uma pessoa que ele ama sofrendo por ele, entendeu? E por isso que ele não quer um casamento por amor. Mas na série, é óbvio que eles colocaram isso diferente, eles colocaram essa justificativa de não querer um casamento por amor, justamente por causa da Siena, a cantora de ópera. Faz sentido? Faz sentido. Tá? E eu acredito, sim, que na próxima temporada vai ter uma questão de disputa entre a Kate e a Siena, o Anthony vai ficar dividido, vai ter todo esse paranoia, é óbvio que vai. Precisava disso até, na minha opinião, sabe? Tipo, não no livro, mas na série vai precisar, porque a gente precisa ficar instigado com as coisas, né? Mas assim, a justificativa, eu acho que podia ser a mesma, porque é uma coisa muito mais intrínseca, muito mais da essência dele, muito mais, uma luta muito mais interna do que simplesmente eu vou ter que deixar o amor de lado pra me casar. Fui ferido pela Siena, agora vou querer um casamento sem amor, sabe? Eu achei um pouco, tipo, dramático e, como é que é? Melodramático, da parte que colocaram pro Anthony, sabe? Eu gostei muito mais da justificativa do livro. E é assim que eu me revolto a série inteira, tá? Sempre que vem uma cena do Anthony com a Siena, eu já fico por aqui, já, eu não consigo nem assistir a cena. Outra diferença da série, que, assim, eu não curti muito, é o Anthony em relação a Daphne. Depois eu sou claro que fica um pouco mais tranquilo, mas o Anthony nos livros, no livro da Daphne, ele é totalmente compreensivo. Ele sabe que a Daphne precisa arranjar um marido, mas ele não fica forçando nada. ela recusou vários pedidos de casamento e ele aceitou numa boa, sabe que ela vai encontrar alguém que a faça feliz, ele quer que ela seja feliz. E esse negócio do Bellbrook não existe no livro, tipo, nada, foi legal, foi, que daí, tipo, você assiste a série, você fica, meu Deus, que absurdo, não sei o quê, mas não existe no livro, tá? E eu queria que o Anthony fosse só um pouco, tipo, mais compreensivo nessa parte com a Daphne, porque meio que tira um mérito dele, sabe? Que ele é no livro. Ele é super compreensivo e eu acho que tiraram essa coisa da personalidade dele na série e aí ele ficou a série inteira como a gente não suportando o Anthony, sabe? Sendo que ele só é mandão e chato, tem que pegar a coisa da família, de ser o chefe da família, mas ele tem um coração bom, ele é super respeitoso, ele nunca faria nada em relação a Daphne fazer uma coisa que ela não quer que ela faça, que ela não quer fazer, entendeu? Então, eu acho que isso ficou muito ruim pro Anthony, eles colocaram o Anthony numa visão muito errada, assim, o que já inclui em outra visão do Anthony errada que é em relação a Violet. Tem uma cena, inclusive, que ele quer meio que se impor em relação a Violet e até falar que ele que vai fazer o que for melhor pra família, que ele não quer que ela se meta e tudo mais e pra mim chegou a ser um negócio muito ofensível, assim, sabe? Porque a Violet é meio que uma figura sagrada assim na família Bridgerton. Todos os irmãos respeitam muito ela e assim, consequentemente, os cônjuges dos irmãos também respeitam muito a Violet e ela é meio que o ponto central, a matriarca mesmo da família, a que sempre fala coisas sábias, a que sempre sabe o que falar e a que sempre os irmãos sempre vão recorrer. Então, não foi muito justo colocar o Anthony dessa maneira, meio que querendo se impor em relação a ela, porque ele respeita ela de maneira, assim, excepcionalmente forte, sabe? Ele é muito respeitoso com a Violet, ele considera muito ela, ele ama muito ela, então acho que faltou um pouco desse amor pela mãe na série, que é uma coisa que eu vejo muito, muito, muito nos livros. Bom, uma coisa que eu gostei de ter mudado na série foi a Lady Danbury e o Simon, né? Primeiro que a Lady Danbury é tudo. Eu já amava ela nos livros, agora na série eu amo ela mais ainda. O Simon e a Lady Danbury não são tão próximos, tá, gente? Na série eles são colocados como parentes até, não como parentes, mas ela é basicamente muito amiga da mãe do Simon, né? Que acabou falecendo e aí consequentemente ela meio que cuidou de toda a educação do Simon conforme ele foi crescendo e a gente sabe que no livro não é assim, no livro é uma ama mesmo que acredita muito no Simon, que sempre faz com que ele supere seus traumas, mas eu gostei dessa mudança porque eu acho que, sei lá, economizou orçamento também, economizou atores, mas de qualquer forma deixou a Lady Danbury mais próxima do Simon e fez com que a gente criasse mais carinho ainda pela Lady Danbury e pela história do Simon. Então eu acho que foi uma mudança, assim, muito boa pra série. Outra mudança. Benedict e os pintores lá não existem no livro. Mas o que eu acho que vai acontecer? Eu acho, tipo assim, teorias, tá? Eu acho que em alguma dessas festas que ele vai estar, nessa orgia toda, vai acontecer aquela cena que ele encontra a Sophie depois do baile. Sabe? Aquela cena que a Sophie é quase estuprada. Eu acho que vai acontecer naquele antro. Justamente pra não ter que enfiar amigo de amigo que deu festa, que não sei o que, que ela foi trabalhar. Eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que depois daquele comecinho da história que ela sai da casa da Araminta, eu acho que ela vai parar nesse antro aí de orgia e vai estar limpando as coisas e a cena vai acontecer com ela lá naquele lugar e aí o Benedict vai chegar pra acabar com tudo, entendeu? Eu acho que essa vai ser a conexão. Essa é a minha teoria. Mas vamos esperar. Depois a gente volta... Quando eu lançar a temporada a gente volta aqui pra rever esse vídeo pra ver se eu acertei tudo. Bom, a Lady Willstodal. A gente não sabe quem é a Lady Willstodal até o quarto livro, que é o livro O Segredo de Colin Bridgerton, né? Que é o livro central do Colin e da Penélope. A gente só vai descobrir mesmo no quarto livro. Nesses primeiros livros a gente não faz ideia de quem seja a Lady Willstodal. Claro, todo mundo tem seus palpites, né? Mas ninguém imagina quem seja. E na série eles colocaram... Eles mostraram quem é a Lady Willstodal. Eu gostei como eles colocaram porque eu acho que eles mostraram pra gente que é público. Mas a sociedade daquela época, inclusive a Eloise, não sabe quem é a Lady Willstodal. Sabe que ela existe mas não sabe quem que é. Ainda o segredo dela continua preso com ela, sabe? O que eu acho que foi ótimo porque não muda o enredo da história da Penélope e do Colin. Que elas se mostrar Lady Willstodal é um ponto muito crucial na história. Então acho que foi muito esperto deles fazer isso no começo dessa série mostrando mesmo quem é mas não interferindo na história da quarta temporada. Que eu sugiro que seja a temporada do Colin, né? Não sei que vai que muda. Bom, uma mudança que eu acho que eles foram muito espertos de fazer inclusive na série foi a cena. Por que eu falo assim? Porque foi a cena que mais me incomodou em todos os livros dos Bridgertons que é a cena em que a Daphne fica com o Duque de Hastings e basicamente ela meio que força a fazer as coisas a ter filhos, né? Na cena da série foi super simples foi tipo normal a gente não concorda com o que ela fez óbvio, devia ter conversado mas não foi uma coisa um pouco pesada. No livro foi mais pesado porque o Duque tava bêbado e inconsciente. No meio da cena ele vai, né voltando a consciência mas o ponto central assim ficou um pouco pesado porque ele tava bêbado e inconsciente meio que a Daphne se aproveitou dele pra conseguir o que ela queria. Então eu tenho certeza que se fosse o contrário as pessoas diriam muito que era um estupro. Eu acho que eles fizeram de uma forma muito mais leve na série que eu gostei muito mais e eu queria que tivesse sido assim no livro sabe? Eu queria que tivesse tido tivesse sido essa experiência no livro porque eu fiquei muito chateada ainda o livro a Daphne não se desculpou ou não sentiu culpa por isso então eu fiquei um pouco incomodada. Inclusive se você quiser ver tem a minha reação dessa cena no vlog de leitura do Duque Eu eu vou deixar aqui o card aqui em cima pra vocês pra vocês verem tem a minha reação completa lá então eu acredito que essa foi uma mudança bem boa pra série. Mas de resto é basicamente tudo a mesma coisa tem óbvio tem muitas cenas diferentes que ocorrem da maneira diferente mas estamos aqui falando do enredo da história né ele basicamente continua o mesmo adorei o jeito que eles trouxeram as cenas pra série acho que muitas vezes algumas cenas ficaram poéticas e bonitas de ver acho que eles conseguiram trazer de uma maneira um pouco mais moderna ainda toda aquela delicadeza e beleza da época de 1800 né em Londres 1800 e realmente eu chorei muito no final da temporada tô louca pra próxima temporada comenta aqui embaixo quais conteúdos vocês gostariam de ver com a segunda temporada react analisando personagens diferenças da série do livro também deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like um beijo e até a próxima